No verso 6 ele disse assim Estou certo de que Deus, que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo E aqui no verso 10 ele diz Eu oro que vocês sejam sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo Como eu disse, a crença na soberania de Deus não anula a responsabilidade humana Paulo estava certo de que Deus haveria de fazer aqueles santos perseverarem Mas isso não quer dizer que Paulo não tinha a obrigação, o dever e a responsabilidade e o privilégio de orar por eles Vamos abrir queridos a palavra de Deus na carta de Paulo aos filipenses E nós vamos capítulo 1 verso 3 até o capítulo 1 verso 11, de 3 a 11 Ouçamos a leitura Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês Em todas as minhas orações Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho Desde o primeiro dia até agora Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês Porque eu os trago no coração Seja nas minhas algemas Seja na defesa e confirmação do Evangelho Pois todos vocês são participantes da graça comigo Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês No profundo afeto de Cristo Jesus E também faço esta oração Que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção Para que vocês aprovem as coisas excelentes E sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo Para a glória e louvor de Deus Que o nosso Deus aplique a leitura da sua palavra no nosso coração E que use essa exposição para abençoar a nossa vida Na exposição anterior nós vimos algumas questões pertinentes À introdução dessa carta Lembramos que sempre é muito importante Ambientarmos qualquer escrito da Bíblia Antigo ou Novo Testamento Saber coisas como quem é o autor A quem aquele livro foi destinado Em que ocasião ele foi escrito Qual a época em que foi escrito E os propósitos Tudo isso nos ajuda a compreender A mensagem daquele livro em particular E da Bíblia como um todo Embora é claro, às vezes, nós não tenhamos todas essas informações Embora elas sejam importantes Elas não são essenciais ou cruciais Indispensáveis, por assim dizer Para que nós cheguemos ao conhecimento salvador da Bíblia Qualquer pessoa lendo a Bíblia Mesmo sem ter todas essas informações Ela certamente chegará ao conhecimento salvador do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo A Bíblia é clara em si mesma E ela dá testemunho de si própria À medida que nós lemos E o Espírito Santo testifica no nosso coração De que essa de fato é a palavra de Deus Mas saber Ter esse conhecimento adicional Certamente nos ajuda a entender Com mais profundidade e mais clareza Aquilo que nos foi dado por escrito Pelo nosso Deus mediante inspiração do Espírito Santo Nós vimos que Filipenses é uma carta Nós vimos como as cartas eram feitas no século I Nós vimos que os apóstolos e líderes da igreja cristã Se utilizaram muito desse recurso A maior parte dos livros do Novo Testamento Na verdade são cartas Nós vimos que Paulo escreveu essa carta Quando ele estava preso em Roma Por volta aí do ano 62 Uma data aí próxima disso E que ele escreveu a igreja de Filipos Igreja que ele tinha fundado cerca de 10 anos atrás E dirigiu a carta à igreja E aos seus líderes, bispos e diáconos que ali estavam E Paulo escreveu para agradecer Mais uma oferta que ele tinha recebido Da igreja de Filipos E que havia sido trazida até ali Quando ele estava na prisão em Roma Por Epafrodito Um membro da igreja de Filipos E provavelmente também um dos seus líderes E Paulo também aproveita para dar notícias suas Dos seus planos E também para instruir a igreja de Filipos Com relação a alguns problemas que provavelmente foram Notificados por Epafrodito Como a falta de união que havia entre alguns Dos membros da igreja de Filipos E também uma ameaça teológica, doutrinária Que pairava sobre a igreja Com a chegada de alguns mestres judaizantes Que insistiam na guarda da lei de Moisés Como condição para a salvação Após introduzir a carta formalmente Versos 1 e 2 Que foi o que vimos na exposição passada Paulo agora agradece a Deus Por tudo que lembra Do tempo que esteve lá Na cidade de Filipos Com aqueles queridos irmãos Expressa a sua certeza De que aquilo que aconteceu com eles De fato é uma obra genuína de Deus E intercede por eles diante de Deus É o que nós veremos nessa noite Esses três pontos Em primeiro lugar A gratidão de Paulo Pela generosidade da igreja de Filipos Versos de 3 a 5 No verso 3 Paulo agradece a Deus As lembranças que ele tinha Do bom tempo que ele passou lá Em Filipos Verso 3 Dou graças ao meu Deus Por tudo o que me lembro de vocês E certamente Paulo tinha muita coisa boa Para se lembrar Do tempo que ele esteve em Filipos E pelas quais ele dava graças a Deus Por exemplo A conversão de Lídia Uma vendedora de púrpura Uma mulher influente Uma mulher importante Que em seguida abre a sua casa Para hospedar a igreja Depois a libertação de uma jovem Que estava possuída por um espírito De adivinhação Foi liberta pelo poder Da palavra de Deus Pelo poder do Evangelho Outra lembrança sem dúvida A conversão do carcereiro Naquela noite memorável Em que Deus ouvindo os louvores As orações cantadas Feitas por Paulo e Silas Que estavam na prisão de Filipos Ele responde com um terremoto Abrindo as portas da prisão E causando grande espanto No carcereiro Que se ajoelha diante de Paulo e Silas E pergunta o que é que ele vai fazer Para ser salvo E ali mesmo Ele é convertido É batizado Ele leva Paulo e Silas Para sua casa Ali todos os seus São batizados também Com certeza Paulo se lembrava disso Paulo se lembrava Do surgimento daquela igreja Como ela se espalhou rapidamente Se fortaleceu Se organizou Naquela cidade Tão destacada Que era a cidade de Filipos Por isso que ele diz No verso 3 Dou graças ao meu Deus Por tudo que lembro de vocês Boas memórias de verdade Graças a Deus por isso E ao lembrar-se deles E agradecer a Deus por eles Paulo também intercedia Pelos filipenses No verso 4 Fazendo sempre Com alegria Súplicas por todos vocês Em todas as minhas orações Paulo orava muito E em várias ocasiões por dia Veja aqui no verso 4 Que ele diz Ele faz menção A todas as minhas orações E toda vez que ele orava Ele não somente agradecia a Deus Pelas pessoas que ele tinha conhecido Pela obra de Deus Através dele Como por exemplo O que tinha acontecido em Filipos Mas ele suplicava Pelas igrejas Suplicava por aqueles Que Deus havia chamado Através do seu ministério E ele suplicava também Pelos filipenses E não faltava motivos Para orar pela igreja de Filipos Porque era uma igreja Que vivia debaixo de perseguição É o que nós lemos lá no livro de Atos Por ocasião da presença de Paulo ali E agora era uma igreja Que estava ameaçada por falsos ensinos Quando Paulo orava Ele lembrava da igreja de Filipos Dava graças E ele intercedia pela igreja E ele diz aqui que fazia isso Com alegria Com alegria Com gratidão Com misto de preocupação E também de regozijo Diante de Deus Por tudo que Deus já havia feito No meio deles E Ele também agradecia a Deus Pela cooperação dos filipenses Na proclamação do evangelho Veja aqui O verso 5 Dou graças pela maneira Como vocês têm participado Na proclamação do evangelho Desde o primeiro dia Até agora O primeiro dia Foi o dia Em que Paulo chegou em Filipos E foi pregar o evangelho Para Lídia E outras mulheres Que estavam à beira do rio Lídia se converte Ela recebe o apóstolo Paulo Abre sua casa Dá apoio e hospitalidade Ao apóstolo Paulo Desde aquele primeiro dia Até agora Ou seja Até aquele momento Em que Paulo estava Na prisão A igreja de Filipos Colaborou com ele Ele diz aqui Que a igreja Participou na proclamação Do evangelho De que maneira? Através das ofertas Que eles mandaram Para o apóstolo Paulo Primeiro quando Paulo Estava em Filipos A igreja Certamente o ajudava E depois Quando Paulo partiu Em viagem missionária Ele continuou a receber O apoio financeiro Dos filipenses Na verdade Eles eram A única igreja Que mantinha Ofertas consistentes Para o apóstolo Paulo Que é o que Paulo diz Aqui no capítulo 4 Se você quiser Por gentileza Conferir aí Na sua bíblia Capítulo 4 A partir Do verso Do verso 14 O apóstolo Paulo Diz assim No entanto Vocês fizeram bem Em se associar Comigo Nas aflições E como vocês Filipenses Sabem muito bem No início Da pregação Do evangelho Quando parti Da Macedônia Nenhuma igreja Se associou Comigo Nessa questão De dar e receber Exceto vocês Somente Porque até quando Eu estava em Tessalônica Por mais de uma vez Vocês mandaram o bastante Para as minhas necessidades Foi a única igreja Que consistentemente Constantemente Mantinha seu apoio financeiro Ao apóstolo Paulo Várias vezes Eles tinham feito isso E agora que Paulo Estava na prisão Eles também Estavam fazendo isso Foi por isso Que eles mandaram Epafrodito Lá para encontrar Paulo em Roma Na prisão Trazendo uma oferta E dessa maneira Através do apoio Financeiro deles Paulo podia continuar A proclamar O evangelho Como ele diz aqui Por isso que ele agradecia Verso 5 Dão graças A maneira Como vocês têm participado Na proclamação Do evangelho Não proclamando Junto com Paulo Mas contribuindo Para que Paulo Pudesse fazer isso Desde o primeiro dia Até agora Então essa é A gratidão Que Paulo expressa Pelos filipenses E não é sem motivo Ele estava Feliz Ele estava agradecido A Deus Pela generosidade Pelo carinho Pela disposição Dos filipenses Em continuar A abençoá-lo Em seguida Do verso 6 Até o verso 8 Paulo manifesta A certeza Que ele tem Quanto a salvação Dos filipenses A certeza Que Paulo tem De que o que aconteceu Em Filipos Foi realmente Uma obra de Deus Não foi alguma coisa Passageira Não foi alguma coisa Momentânea Como acontece Às vezes Há um movimento Num determinado lugar Há uma cruzada De evangelização Em outro lugar Há um esforço Missionário Numa vila Numa determinada cidade As pessoas ficam Agitadas Muita gente Aceita Jesus É batizada Passar algum tempo Cada um vai Para o seu canto A igreja se despeça E o trabalho Dá em nada Muitas vezes Isso acontece Mas não foi o caso Com a igreja de Filipos Paulo tinha Certeza De que o que tinha Acontecido ali Foi de fato A obra de Deus Veja o que ele diz Aqui no verso 6 Eu estou certo De que aquele Que começou Boa obra em vocês Há de completá-la Até o dia De Cristo Jesus Paulo estava certo De que Deus Havia começado Uma boa obra Lá em Filipos E que boa obra Era essa Quando Paulo Chegou em Filipos Pregando o evangelho Havia muitos Que seguiam O judaísmo Outros seguiam As religiões Greco-romanas Outros seguiam O culto ao imperador Lembre que Filipos Era uma colônia Romana Era uma cidade Considerada Uma cidade Romana Italiana Onde havia o culto Ao imperador Quando Paulo Chegou ali Os filipenses Estavam completamente Cegos Estavam completamente Perdidos Em suas obras Mais Em seus pecados E na sua ignorância Do verdadeiro Deus Através Através da pregação Do apóstolo Paulo Em Filipos Deus mudou A vida deles E começou Uma boa obra Neles Eles tiveram Seus olhos Abertos Eles se arrependeram Dos seus pecados Eles creram Em Jesus Cristo Eles foram Justificados Eles foram Perdoados Por Deus Eles foram Regenerados Deus lhe deu O Espírito Santo A vida deles Mudou De maneira Radical E profunda Como por exemplo Aquela moça Que foi liberta Do espírito De adivinhação E eles se organizaram Como igreja Como comunidade Como irmãos Em Cristo Jesus E Paulo diz Que aquilo Foi só o começo Aquele que começou Uma boa obra Aquilo foi só o começo E Deus Paulo agora tem certeza Ele diz isso Com convicção Deus haveria De terminar O que havia Começado Aquele que começou Boa obra Vai terminar Essa obra Até o dia De Cristo Jesus Isso significa Que o mesmo Deus Que os chamou O perdoou Os regenerou Lhes deu O Espírito Santo Era o mesmo Deus Que os santificaria Que os conduziria Aqui nesse mundo Firmes na fé Livrando-os do erro Da apostasia Do tropeço E que finalmente Deus haveria De recebê-los Em glória E dar-lhes A vida eterna E isso Até o dia De Cristo Jesus Quando então Eles ressuscitariam De entre os mortos Pelo poder de Deus E entrariam No novo céu E na nova terra Que Deus havia Preparado Para os seus Essa é a boa obra Esse é o trabalho Por assim dizer Que Deus faz Em nós Mediante O seu Espírito Santo Ele tinha começado Em Filipos E ele haveria De terminar Ele haveria De concluir Porque Deus Não faz as coisas Pela metade Se ele começou Se ele nos deu Salvação Se ele perdoou Os nossos pecados Se ele nos fez Seus filhos Então ele vai levar Isso até o fim Porque o propósito dele É ter um povo Para o louvor Da sua glória E é nisso que está A nossa confiança É nisso que está A nossa segurança Não em nós Mas a perseverança Dos santos É o resultado Da ação de Deus Em nós O Deus que nos elegeu Antes da fundação Do mundo Que nos predestinou Para ser seu povo Que mandou seu filho Morrer pelos nossos pecados Que nos deu O Espírito Santo Como penhor Como selo E com garantia Ele não vai recuar Do seu plano Nada pode nos separar Do amor de Deus Aquele que começou A boa obra em você Vai terminar Até o dia de Cristo Jesus Ele começou E ele vai terminar E Paulo Tinha plena certeza Disso Como ele diz aqui Verso 6 Estou certo Essa mesma palavra Aparece lá em Romanos Capítulo 8 Verso 38 Quando Paulo diz assim Estou certo De que nem a morte E aí ele lista Uma série de obstáculos Nada poderá separar-nos Do amor de Deus Em Cristo Jesus Paulo tinha Segurança disso Por que ele considerava Que essa avaliação Que ele está fazendo Dos filipenses Era justa Ele responde No verso 7 Dizendo assim Aliás É justo Que eu assim pense De todos vocês Que eu pense isso Que Deus começou A obra em vocês É uma obra verdadeira De Deus E que ele vai levar E que ele vai levar Até o final É justo que eu pense Assim de todos vocês Primeiro Porque eu os trago No meu coração Eu os trago No meu coração Seja nas minhas algemas Seja na defesa E confirmação Do evangelho Pois todos vocês São participantes Da graça comigo Paulo tinha os filipenses No coração Havia desenvolvido Um amor profundo Por eles Durante o tempo Que estava lá Isso porque Paulo percebeu Que o que Deus fez Na vida de Lídia Do carcereiro Da jovem Que foi liberta De tantos outros Que se converteram ali Foi uma obra genuína Uma obra de salvação Paulo se apegou a eles Como um pai Se apega aos filhos Como o missionário Como o evangelista Se apega aos filhos Que ele gera Através da pregação Do evangelho Como o pastor Se apega às suas ovelhas A que ele se apacenta Então Paulo disse Eu sei que o que eu estou dizendo É verdade Primeiro porque eu tenho Vocês no meu coração Segundo Porque vocês Vêm colaborando comigo Vocês vêm colaborando Comigo de maneira Fiel na proclamação Do evangelho Essa expressão Aqui no final Do verso 7 Ela pode ser Mais bem entendida Se for lida Do fim Para o começo Aqui está dizendo assim É justo que eu pense Isso de vocês Porque eu trago Vocês no coração Seja nas minhas algemas Seja na defesa E confirmação Do evangelho Pois todos vocês São participantes Da graça comigo Vamos começar pelo fim Ele está dizendo assim Todos vocês Participam comigo Ou tem participado Comigo Da graça do evangelho A graça aqui é A graça de Deus Em Cristo E também lembra Que Paulo usa O termo graça Para se referir Ao chamado dele Como apóstolo De Jesus Cristo Os filipenses Vêm participando Com o ministério apostólico De Paulo Como Através das ofertas Conforme já tínhamos Mencionado Ofertas que eles Sempre enviaram E Paulo diz Vocês fizeram isso Mesmo quando Eu estou em algemas Quando ele estava preso E muitas vezes Quando ele teve De se defender Diante das autoridades Como ele fala aqui Na defesa E na confirmação Do evangelho Em resumo O que Paulo está dizendo É o seguinte Recapitulando Para a gente não perder O fio da meada Eu tenho certeza De que aquele Que começou A boa obra em vocês Ele vai levar Isso até o fim Por que que é justo Eu pensar isso? Porque uma das evidências De que vocês De fato Foram salvos De que a boa obra Foi feita No coração de vocês É que vocês Nunca pararam De colaborar Comigo financeiramente Vocês sempre Mandaram ofertas Quer Quando eu estava livre Pregando o evangelho Quer quando eu estou Preso Defendendo E anunciando o evangelho Aqui diante das autoridades Esse é o argumento Que Paulo tem Essa é a evidência Que Paulo tem Alguém pode dizer assim Mas essa não é Uma evidência Um pouco materialista Ou alguma coisa assim Meio Sei lá Utilitarista Paulo está dizendo Que tem certeza De que eles são salvos Porque eles não deixaram De contribuir financeiramente Mas se nós analisarmos As circunstâncias Em que isso aconteceu Nós veremos Que essa evidência É a maior evidência Que poderia haver Paulo passou pouco tempo Em Filipos Ele deixou a igreja ali E foi pregar o evangelho Em outro lugar Paulo era acusado De muitos lados E em muitas frentes De ser um falsário Um mercenário Ele nunca pediu Absolutamente nada A ninguém Ele quando tinha que Se sustentar Quando ele não queria Pedir o apoio financeiro Da igreja Ele fazia tendas Trabalhava com suas próprias mãos Agora Paulo tinha sido preso Poderia ter sido Uma boa desculpa Para a igreja de Filipos Dizer Olha nós não vamos mais Mandar oferta Para esse Paulo não Para esse missionário Porque ele foi preso Deve ser um malfeitor Alguma coisa errada Ele fez Ainda assim Os filipenses Continuaram Crendo no apóstolo Paulo E demonstrando A confiança Que eles tinham De que Paulo De fato Era um pregador Do evangelho Ou que aquilo Que Paulo tinha ensinado De fato Era a verdade de Deus Eles demonstravam isso Apoiando financeiramente Para que aquela verdade Fosse espalhada Em outros lugares Então da perspectiva De Paulo E naquela situação A contribuição Continuada Dos filipenses Mesmo quando ele Estava preso Era a maior evidência Que se poderia dar De fato Da conversão deles De que Deus tinha feito Uma obra Genuína no seu coração Como alguém já disse A parte mais difícil De se converter Do ser humano É o bolso Quando o bolso Se converte Então nós podemos dizer Que a conversão Foi completa Zaqueu Que o diga Na verdade Conhece a história De Zaqueu Aquele publicano Ganancioso Voltado para o dinheiro Quando ele recebe Jesus na sua casa Ele dá um banquete E de repente Ele se levanta Ali no meio E diz que ele vai Devolver o que ele roubou E que vai dividir Sua riqueza com os pobres Só então Jesus Cristo disse Hoje veio salvação A essa casa Geralmente O ídolo O último ídolo A ser derrubado Dos nossos corações É o ídolo Das riquezas É o ídolo Do dinheiro Dos bens Quando finalmente Nós submetemos Estas coisas Voluntariamente A Deus Quando nós Dizemos a Deus Deus O que tenho Pertence a ti Usa para o teu reino Usa para abençoar Outras pessoas Socorrer os pobres E necessitados Aí é um bom sinal De que de fato O coração também Já foi Convertido Onde está o teu tesouro Aí estará também O teu coração Depois disso Depois disso Paulo termina Essa parte No verso 8 Dizendo Quantas saudades Ele tinha Daqueles queridos Irmãos Veja só O verso 8 Deus é testemunha Da saudade Que tenho De todos vocês No profundo Afeto De Cristo Jesus Paulo usa aqui Palavras afáveis Para descrever O profundo sentimento Que é isso Que está no original A palavra saudade Não aparece aqui No grego O que está dizendo Literalmente é Eu tenho um profundo Sentimento por vocês E esse sentimento Só podia ser De saudade Paulo estava em Roma Eles estavam lá em Filipe Separados Já fazia 10 anos Mais ou menos Paulo então Sentia esse profundo sentimento Tinha esse profundo sentimento Por eles E para deixar claro De que ele não está Lisonjeando Paulo chama Deus Por testemunha Que Deus é testemunha Ele invoca A presença de Deus A confirmação de Deus Para aquilo que ele está dizendo Paulo os amava Com o amor de Cristo Profundo afeto De Cristo Jesus Essa expressão Profundo afeto Na língua grega Significa Como está por exemplo Na Almeida revista E corrigida A versão mais antiga Da Almeida Ele diz assim No entranhado afeto De Cristo Jesus Entranhas É a palavra que está No grego aqui Porque naquela época No mundo daquela época As entranhas As tripas Eram consideradas A sede das emoções Porque de fato É a primeira parte Do nosso corpo Que reage Quando a gente tem Uma emoção forte Dá um frio na barriga Não é verdade? Então pensava-se Que era aqui Que residiam Os sentimentos Por isso que Aparece essa expressão Entranhável afeto Quer dizer Um afeto profundo Lá do fundo Do meu ser Que emana Do íntimo Da minha alma Do meu corpo Era isso que Paulo Sentia por aqueles irmãos Um amor Entranhável Um amor profundo Graças a Deus Por isso E agora vamos Para a terceira parte Da palavra de Paulo Aqui Introdutória Que é Paulo ora por eles Do verso 9 Até o verso 11 9 a 11 Quando nós Antes de Chegarmos aqui Antes de entrarmos Na passagem Onde Paulo vai Orar pelo progresso Espiritual Dos filipenses Notemos A certeza Que a certeza Que Paulo tinha De que os filipenses Eram convertidos Eram eleitos E de que Deus Havia de guardá-los Até o fim Não impediu O apóstolo Paulo De orar por eles Não é verdade? Não impedia A certeza Da eleição E da salvação Não esfriou O zelo de Paulo Em interceder Pelos seus queridos Filhos na fé E o que que Paulo pedia por eles? Paulo tinha certeza De que eles eram salvos Ele tinha certeza De que Deus Havia de operar Na vida deles E preservá-los Até o fim Isso não quer dizer Que Paulo Não tinha de interceder Por eles E de clamar Por eles Como se a soberania De Deus Não precisasse Ou não Ou dispensasse Melhor dizendo Dispensasse completamente A atividade humana Paulo intercede Por três coisas Pelos filipenses Primeiro Que o amor deles Aumentasse mais e mais Verso 9 Também faço Essa oração Que o amor de vocês Aumente mais e mais Em conhecimento E toda percepção Deus vai Completar a obra Em vocês Mas eu oro Para que esse Deus Faça com que o amor De vocês Aumente mais e mais O amor de vocês Para com o próprio Deus O amor de vocês Para com os irmãos Em Cristo O amor de vocês Para com as pessoas Ao seu redor Que não são cristãs Que ele aumente Mais e mais Em intensidade Que vocês se dediquem Mais e mais Que vocês se sacrifiquem Mais e mais Pelos outros E que aumente Em abrangência Para que mais e mais Pessoas sejam Amadas por vocês E alcançadas Com o evangelho Eu oro para que Esse amor Cresça em conhecimento E percepção Diz o apóstolo Paulo Aí no verso 9 O que que isso quer dizer? É que Paulo queria Que esse amor Ele crescesse Com discernimento Porque amor Sem discernimento Ele pode virar Uma paixonite Ou ele pode virar Uma afeição Que não tem Um rumo correto O amor tem que ser Guiado pelo discernimento Por exemplo Na hora de contribuir Na hora de abençoar outros Na hora de ajudar as pessoas Precisa ter discernimento Às vezes nós queremos Ajudar uma pessoa Que está passando necessidade E a gente acha Que a melhor maneira É simplesmente Comprar uma cesta base Que dá para aquela pessoa O amor precisa ter discernimento Para saber Se o melhor é isso Ou procurar um emprego Para aquela pessoa Ou de alguma forma Ajudar aquela pessoa A fazer um curso Que ela se prepare E se especialize Para ter um emprego E ganhar o seu próprio pão O amor precisa De discernimento E conhecimento Essa é a oração Do apóstolo Paulo Eu oro Que o amor de vocês Aumente mais e mais Em conhecimento E toda percepção Porque é assim Veja aí O início do verso 10 Que vocês aprovarão As coisas excelentes Vocês verão Vocês perceberão Aquilo que é melhor O amor Com conhecimento E com percepção Ele faz as escolhas certas Quem ajudar Como ajudar E de que maneira Abençoar As outras pessoas O segundo pedido Que Paulo faz Está no verso 10 Ele diz assim Eu oro Para que vocês Sejam sinceros E inculpáveis Para o dia de Cristo Mais uma vez Eu quero chamar a atenção Para você Para esse ponto importante No verso 6 Ele diz assim Estou certo De que Deus Que começou A boa obra em vocês Vai completá-la Até o dia de Cristo E aqui no verso 10 Ele diz Eu oro Que vocês Sejam sinceros E inculpáveis Até o dia de Cristo Como eu disse A crença Na soberania De Deus Não anula A responsabilidade humana Paulo estava certo De que Deus Haveria de fazer Aqueles santos Perseverarem Mas isso não quer dizer Que Paulo Não tinha obrigação O dever E a responsabilidade E o privilégio De orar Por eles Para que eles fossem Sinceros Isto é Puros Sem malícia Intenções erradas Uma vida reta Diante de Deus E que eles fossem Inculpáveis Pessoas a quem Não se poderia Atribuir escândalo Pessoas irrepreensíveis Servindo de testemunho Do evangelho Ali na cidade De Filipos Paulo poderia ter pedido Tanta coisa Não é Pelos filipenses Mas ele está pedindo Que o amor cresça E que eles sejam Sinceros Inculpáveis E mais Verso 11 Que vocês sejam Cheios do fruto De justiça Que venham Por meio de Jesus Cristo Para a glória E louvor de Deus Fruto de justiça Aqui são aquelas Boas qualidades As boas virtudes Que são produzidas Pela justificação Pela fé Deus nos justifica Pela fé Em Cristo Jesus Essa justiça De Deus E nós Ela produz Bons frutos Ela não é vazia Ela não é oca Ela não é inútil Ela traz resultados Ela traz boas obras Como resultado É isso que é O fruto da justiça Deus nos justifica E como fruto disso Vem as boas obras Vem o amor Vem toda aquela Generosidade dos filipenses Todas aquelas atitudes Que eles tinham Para com os outros E particularmente Para com o apóstolo Paulo Paulo diz Que esse fruto Da justiça Pelo qual ele ora Ele vem Mediante Jesus Cristo Porque é só Através de Cristo Que algum bem Reside em nós E também Eles são Para a glória E louvor de Deus Final do verso 11 Fazemos estas coisas Não para merecer Nada de Deus E não para nos exaltar Para sermos vistos Pelos homens Mas porque nós Queremos louvar E glorificar aquele Deus Que começou a boa obra Em nós E que haverá De terminá-la Completá-la Até o dia De Cristo Jesus Queridos Eu queria tirar Algumas lições Para nós aqui Já caminhando Para o final Primeiro O que é que nós Podemos aprender Com o exemplo Do apóstolo Paulo O que é que Paulo nos ensina Pelo seu exemplo Aqui Ele nos ensina A interceder Pela vida Dos irmãos Em Cristo Jesus Paulo estava preso Ele podia Estar se lamentando Se vitimizando E orando Só por ele Para que Deus O livrasse Do seu flagelo Da sua angústia Mas ele tem tempo Lá na prisão Para interceder Pelas pessoas Interceder Pelos seus amigos Interceder Pelos seus conhecidos Suplicar a Deus Por eles É isso que Paulo nos ensina Pelo seu exemplo Também a sermos Gratos Pelas bênçãos Recebidas Através de outros Gratidão Aqui nos versos Iniciais Do texto Que nós vemos hoje Paulo expressa Sua profunda Gratidão a Deus Por tudo que ele Passou lá Entre os filipenses E também Pelo sustento Constante Financeiro Que os filipenses Estavam mandando Para ele Para que ele Pudesse continuar Vivendo Nós aprendemos Com Paulo A viver contente Mesmo Em uma prisão Paulo estava ali Desprovido Paulo estava ali Sozinho Ele estava privado Da sua liberdade Estava ali isolado Mas entretanto Aquilo não Secou o seu coração Aquilo não Tornou o homem Amargurado Paulo é grato A Deus A carta aos filipenses É cheia Dessa nota De alegria Nós vamos ver Quantas vezes Ele o tempo todo Está dizendo assim Regosejai-vos Alegrai-vos No Senhor Ele diz isso Várias vezes Nessa carta O que que os filipenses Nos ensinam Pelo seu exemplo Eles ensinam Que a fé salvadora Ela produz mudança De vida Como Lídia O carcereiro E tantos outros Lá em Filipos Os filipenses Nos ensinam Que pessoas Que foram salvas Elas se tornam Generosas Elas de fato Se converteram E converteram O bolso Se tornaram Generosas Abençoaram Apóstolo Paulo E outras pessoas E essa passagem Ela nos ensina Algumas coisas Ela pode ser usada Primeiro Para explicar A doutrina Da perseverança Dos santos É isso que nós Queremos dizer Quando nós falamos Dessa doutrina Que aquele que começou A boa obra O Deus que lhe chamou Pelo evangelho O Deus que lhe converteu Que lhe deu salvação É o mesmo Deus Que vai lhe sustentar Até o dia da sua morte Até o dia da vinda De Cristo Jesus Vai lhe receber Como filho Vai lhe perdoar Os pecados Finalmente lhe dar A vida eterna E a ressurreição Dos mortos Esse texto Também nos fala A respeito Da certeza Da salvação Que ela não é Algo superficial Mas a certeza De salvação Se depreende Ou se firma Na mudança De vida Na santificação No progresso E na perseverança Dos crentes Na fé E na doutrina Pessoas que Têm essas evidências Em sua vida Elas podem afirmar A sua certeza De salvação Não por conta delas Mas por conta Da graça E da misericórdia De Deus Essa passagem Também Ela nos ajuda A entender A doutrina Da santificação Progressiva E crescente Embora Imperfeita Veja que Paulo Diz Eu oro Para que o amor De vocês Aumente Mais e mais Então Sempre há lugar Para o nosso amor Aumentar O amor aqui Sendo o resumo Da vida santa De uma vida cristã Ele sempre vai Aumentando Nós sempre vamos Crescendo Aqui nesse mundo Nunca chegaremos Ao ponto da perfeição A santificação É um processo Imperfeito Incompleto Progressivo Aqui nesse mundo Nós nunca chegaremos Ao estágio Em que nós dizemos Já amamos o suficiente Não posso amar mais Nós sempre vamos amar Mas sempre podemos Fazer isso E por último Essa passagem Nos ensina Essa relação Harmoniosa Profunda Perfeita Misteriosa Entre a soberania De Deus E a responsabilidade Humana A certeza Da salvação Da eleição E da perseverança Dos santos Não nos impede De orar E buscar a Deus E de pedir Que ele nos sustente De pedir Que ele nos dê Mais e mais Do seu amor Que ele nos faça Retos e íntegros Para que nós possamos Dar mais e mais Frutos de justiça A soberania de Deus Não anula A responsabilidade humana Eu creio Que Deus vai me preservar Mas eu oro Todo dia Senhor Não me deixa cair Não me deixa Tropeçar Minhas orações Eu creio Elas fazem Parte dos Decretos Eternos De Deus Do seu plano Fixado Antes da fundação Do mundo Deus usa As orações Do seu povo Para cumprir Os seus propósitos Eternos Dessa forma A soberania De Deus Se harmoniza Suavemente Com a nossa Responsabilidade Nossas ações Nossas decisões Nossas escolhas Nossas orações Estão todas Estão todas Integradas Ao plano Soberano De Deus Estabelecido Antes da fundação Do mundo De forma que Ao final Nós vamos dizer Toda honra Toda glória E toda sabedoria Pertence a Deus E vamos perceber Que realmente Nós tomamos Decisões E que nós Oramos E que isso Não foi Uma ilusão Mas foram Fatos Foram atos Reais Que tiveram Significado E que foram Usados Por Deus Na tecidura Da realidade Na composição Na composição Da história Do mundo Como ele A determinou Oremos Te damos Graças Ó Pai Pela sabedoria Que o Senhor Deu ao apóstolo Paulo Te damos Graças Pela profundidade Do entendimento Que ele teve E te damos Graças Também Que o Senhor Lhe deu Um coração Quebrantado Cheio de amor Coração pastoral Nós queremos Pedir a mesma Coisa por nós Dá-nos Entendimento A teu respeito Dos teus caminhos Mas dá-nos Também Um coração Grato Humilde Reconhecido Generoso Nós oramos Ó Deus Por aqueles Que estão Passando por Necessidades Que estão Sofrendo Consola-os Ó Deus Nessa noite Manda provisão Sustente E ajuda Como o Senhor Mandou Epafrodito Até Roma Levar uma Oferta de amor Da igreja Dos filipenses Nós oramos Nós oramos Ó Deus Que o Senhor Nos ajude A ver O Evangelho Na sua amplitude Na sua profundidade Para que sejamos Uma igreja Preparada Para os momentos Difíceis Que certamente Virão Sobre o nosso País É o que nós Te pedimos Agradecidos Em nome De Jesus Amém E amém Graças a Deus Queridos Alguns avisos Antes de nós Passarmos aqui A responder Algumas perguntas Próximo domingo Nós continuaremos Os nossos cultos Presenciais Pela graça de Deus Às nove horas Quatorze horas Dezoito horas Nós pedimos Por enquanto Desculpas Aos nossos amigos Eu sei que Há muitas pessoas Que têm perguntado Que não são membros Da igreja Se elas podem Participar dos cultos Então no momento O conselho da nossa igreja Está reservando Os três cultos Que comportam Apenas cinquenta pessoas Nós somos uma comunidade De mais de oitocentas pessoas Então comportamos Apenas cento e cinquenta Pessoas nos três cultos Estamos reservando Para os membros Da igreja Que tem que se inscrever Na secretaria da igreja Para que nós possamos Acomodar a todos Estamos celebrando A ceia do Senhor Nesses três cultos Também com muita gratidão A Deus Durante os domingos De julho Na próxima segunda-feira Nós estaremos Expondo as escrituras Mais uma vez Onde nós avançaremos No capítulo primeiro Ainda tem muita coisa Aqui no capítulo primeiro A carta É muito rica Lembrando também Se você Que a nossa escola Dominical Que ocorre Todos os domingos Do mês de julho Às onze horas Ela é virtual E você Que não é membro Da igreja Você pode participar Nós temos uma classe Especialmente Para aquelas pessoas Que gostariam De participar Do estudo bíblico Nós estamos estudando O sermão profético De Jesus O sermão escatológico E você pode fazer A sua inscrição Diretamente na secretaria Da nossa igreja Secretaria da nossa igreja O telefone Você encontra pela internet É só procurar Pela internet Eu não sei se nós temos aí Ok A nossa equipe técnica Sempre eficiente Vai jogar aí na tela Para que você possa ver Agora queridos Vamos ver Algumas perguntas aqui Muito bem Pergunta aqui De Maurilde Lima O que começou A boa obra Tem relação Com as atitudes Piedosas Dos filipenses Ou com A salvação Como a boa obra Aqui É a boa obra De Deus Aquele que começou Boa obra Em vocês Ou seja Aquele que começou A fazer uma coisa Boa em vocês Então uma vez Que a boa obra É Deus que faz Segue-se Que a referência É a salvação Tem que lembrar Que a salvação É um complexo Ela envolve Primeiro Salvação Da culpa Do pecado Que a gente chama De justificação Depois tem A salvação Do poder Do pecado Que a gente chama De santificação E finalmente A salvação Da presença Do pecado Que é a glorificação Na ressurreição Dos mortos A salvação Da culpa Do pecado É o primeiro Ato de Deus Deus nos salva Da culpa Do pecado Quando nós Cremos em Jesus Somos justificados E perdoados Por Deus Em seguida Deus começa A segunda etapa Da boa obra Que é nos livrar Do domínio Do pecado Aqui Que nós chamamos De santificação E em terceiro Deus vai nos livrar Vai nos salvar Da nossa natureza Corrompida Através Da ressurreição Dos mortos Quando Cristo Vier em glória Então Ele começou A boa obra Salvação E ele vai Terminar Vai nos santificar E nos glorificar No dia da vinda De Cristo Jesus Muito boa pergunta Bruno Francisco Há conhecimento De discípulos De Paulo Oriundos De Filipos Após sua morte E no início Da expansão Do cristianismo A Filipos Estava na província Da Macedônia Então ali Se desenvolveu Ali se desenvolveu Uma igreja forte E a gente Tem notícia Dos pais Da igreja De alguma atividade Eclesiástica Patrística Ali no primeiro século Mas eu não tenho Conhecimento Bruno Do que veio Depois A gente tem que lembrar Que muitas Que muitas dessas igrejas Fortes Fundadas pelo apóstolo Paulo No livro de Atos E outras Fundadas pelos outros Apóstolos Ou evangelistas E obreiros Elas Depois de um tempo Simplesmente sumiram Hoje Elas não Algumas dessas igrejas Nem existem mais Nem existem mais Essa região toda Foi abençoada Como sendo o berço Do cristianismo Serviu Ao propósito De Deus E depois de um tempo Não parou De existir Os cristãos Se moveram Para outro lugar Mudaram Deus começou a agir Em outra região E assim por diante Fabiana Sonsini A boa obra A boa obra de Deus Será completa Apenas na vida Dos eleitos Ou também Para todo aquele Que crê E se auto-intitula Como cristão Fabiana Se a gente entender Que Aquele que crê E se auto-intitula Como cristão É o mesmo eleito Porque todo mundo Que foi eleito Antes da fundação Do mundo Ele vai crer No Senhor Jesus E ele vai Se designar Como cristão Ele vai se converter Ele vai professar Cristo Jesus Então não tem Essa distinção Pelo menos Eu não estou fazendo Essa distinção Paulo Com certeza Estava convencido De que os filipenses Haviam sido Tocados por Deus Convertidos por Deus A boa obra Que Deus começou A fazer neles Era de fato Uma obra genuína Os filipenses Professaram a Deus E confessaram Ao Senhor Jesus Cristo Então eu diria Que a boa obra Que se refere Que a obra Da salvação Naquelas três etapas Que eu acabei De responder aqui A Maurilde Então isso é apenas Para os eleitos De Deus Salvação é somente Para os eleitos O que não é eleito Não vai nem querer Não está nem interessado Ele nunca se arrepende De verdade Uma pergunta aqui Do Paulo Ribeiro Como explicar A generosidade Dessa igreja Que amava O apóstolo Paulo E a obra missionária Por que a igreja De hoje Não ajuda Seus líderes Sendo mais generosas E não ama A obra missionária Eu creio que em parte Paulo Porque Muitas igrejas Hoje Ou boa parte Da cristandade Hoje Ela não Não tem aquele amor Aquele zelo Aquela compaixão Aquele compromisso Com o evangelho Como as igrejas Do primeiro século Onde os cristãos Estavam inclusive Dispostos a morrer Pelo evangelho O cristianismo O cristianismo No mundo ocidental Em que nós vivemos Ele não exige De nós Muita coisa Nós não temos Que abrir mão De nada Para ser cristão Na verdade Muita gente Se torna cristão Porque quer mais Que é saúde Que é saúde Que é prosperidade Que é bênção E por aí vai Então Se a gente experimentasse Um avivamento Verdadeiro Avivamento espiritual Então Esse compromisso Com Deus Essa renúncia A disposição Para renunciar Para viver Para Deus Certamente afetaria Inclusive A maneira como A gente lida Com o dinheiro Mas eu creio Que em parte É que a igreja Esfriou Ela está bem fria Por outro lado A presença De falsos mestres De mercenários Que tem arrancado O couro das ovelhas Arrancado o último centavo Em nome de Deus Tem feito com que Verdadeiros cristãos Eles fiquem com medo De serem enganados Muitos saem Dessas igrejas E eles saem cicatrizados Eu posso entender isso Eles saem Assim Gato escaldado Tem medo de água fria Esse ditado popular Então eles Arrancaram a pele dele Tudo que ele tinha Nessas igrejas Ele finalmente saiu Mas ele Ele fica receioso De outra vez Abrir o coração E o bolso Para contribuir Exatamente porque ele teve Uma experiência negativa Mas é claro A gente precisa Pensar as coisas Equilibrar as coisas O fato de que Tem uns falsos mestres Que abusam da Bíblia Para conseguir dinheiro Não quer dizer Que a contribuição E a generosidade Não sejam bíblicos Como nós acabamos de ver Aqui nesse texto Da carta aos filipenses Aqui é uma pergunta Do Isaac Quando Paulo diz Que Deus irá terminar A boa obra Ele quis dizer Confortá-los Talvez predizendo Sua morte Não creio O que Paulo está O que Paulo está Dizendo simplesmente É que Deus Vai terminar O que ele começou E significa Significa que Deus Vai sustentá-los Na fé Na redenção Na salvação Até o dia Da morte deles Naturalmente Isso significa Algum consolo E nesse ponto aqui Eu entendo O que você está dizendo Então Se eu estou convencido De que Deus Vai me guardar Até o final Isso traz um consolo Para mim No meio das minhas Tribulações No meio do sofrimento E assim por diante Mas a ideia é essa Deus começou E ele vai terminar E é nisso Que nós baseamos A nossa segurança E temos a nossa alegria Amém? Gente, muito obrigado Pelas perguntas Pela participação De vocês E nos vemos Na próxima segunda-feira Com mais um Espão das Escrituras Se Deus permitir Até lá Deus abençoe Baixe nossos conteúdos Gratuitamente Acesse o canal Pelo link na descrição Baixe nossos conteúdos Gratuitamente Acesse o canal Pelo link na descrição Baixe nossos conteúdos Gratuitamente Acesse o canal Pelo link na descrição